Olha que eu tô saindo, o cara me deu uma ajoelhada na minha cara, aí eu tava com metade do corpo pra fora, o cara me deu uma ajoelhada, aí eu voltei e falei, agora você vai ver, agora você vai ver, só que eu voltei mesmo. Ei Thor, e como é que tu vê tudo isso aí, tu chegou a pesquisar tudo isso aí, sobre o teu pai, óbvio né, que tu viu a carreira, tá com quantos anos, Thor? Cara, eu tô com 19, vou fazer 20 esse ano, mas eu vi várias lutas do meu pai, uma significante foi a primeira luta de MMA que ele fez, que ia ser no mesmo ginásio que eu ia fazer a luta de jiu-jitsu, mas infelizmente eles trocaram o lugar que eu ia fazer o campeonato. Mas essa luta aí, ele pegou, qual que era o nome dele? Era o Gilson, Gilson do Gilson Filho, um evento que eu lutei no Ibirapuera. Quantos anos tu tinha aí, Thor? Ah, eu, não, não, eu vi esse no YouTube, né? Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Qual que era o nome dele? O... Arthur Maranhão. Você deu aquele, aquele cara grandão assim, é a primeira luta de MMA que você fez. É o Gilson, que era o apelido dele. O Gilson, que era o Predador. É esse mesmo. O Predador, então esse é o seguinte, foi o seguinte, a gente tava, a gente chegou nesse campeonato, que era o primeiro campeonato brasileiro de Vale Tudo, em 96, e era pro Pelé lutar, né? O Pelé lutar, e o Macaco, foi quando teve a primeira luta do Pelé com o Macaco, foi um grande primeiro clássico. Foi um, aquele... É, aí a gente chegou no ginásio, e as equipes eram muitas, era um torneio em todos os pesos, então era muita luta, eram três, quatro lutas em cada peso, então as equipes ficavam em volta, assim, do ringue. Aí nisso passou um cara assim, um cara grande assim, um polaco com a camisa de time, 33 assim, passou, começou a se encarar com o Pelé e tal, meio que se olharam assim... Era muito mais isso antes, né, da encarada, do negócio do pesava o clima, né? Aí aquela coisa vai rolar, não vai e tal, aí os caras falaram, olha, esse aí é o Predador, pô, ganhou um campeonato não sei aonde, ganhou um campeonato não sei aonde, deu a cabeçada de fulano não sei aonde e tal, aí foram passando as lutas, uma ou outra, denunciaram, Mandelei da Silva, do Paraná, aí subiu, os caras anunciaram, Dilson, do Karate, do Mato Grosso, falei, pô, Karate, do Mato Grosso, né? Subiu um gordinho, né? Sei lá, o cara me subiu o Predador assim, pô, grande, trincado, tiro a camisa me olhando que eu sou louco, cara, falei, nossa, e agora? Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha acho que uns 20, aí eu falei, quer saber, a hora que o juiz saiu da frente eu vou pra cima do cara com tudo, né? O cara maior que eu, fazer o quê? Aí o juiz saiu da frente, tem até o vídeo no YouTube, quem quiser ver, Mandelei Silva versus Dilson Filho. Bota aí, Demo. Aí a hora que o juiz saiu da frente, eu fui pra cima do cara, o cara se abaixou, me deu uma baiana, começou, pô, começou, pô, passou, pê, 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 aí eu comecei a sair e tal, aí foi indo, foi indo, foi indo, aí consegui, consegui ganhar a luta, né? Por pontos. Não, ganhei por um nocaute, acho que uns 5 minutos. Ah, é? No primeiro round, então? No primeiro round. Mas foi uma luta super difícil, assim. Aí eu cortei os dois olhos, quebrei o nariz, quebrei a mão, aí eu não pude continuar no torneio. Era um torneio de 3 lutas. 3 lutas. Que o campeão ganhava 10 mil reais. Ó, 10 mil na época, Mande. Era 96, era uma grana. 96. Mas aí eu ganhei a primeira e o machucionista acabou com o... Olha lá, Mande, ó. Acabou com o... Então, ó, o juiz falou, saiu da frente, eu vou pra cima, ó. Ó, pum, o cara pegou e... Ah, mas levantou no terceiro andar. Levantou no terceiro andar, é. Aí aconteceu uma coisa bem interessante aí, que o cara começou a apertar, né? E o mestre estava do lado, o mestre Rudimar. Ele falou, sai pra fora, sai pra fora, pra tentar sair pra fora do ringue, né? Se eu saia pra fora do ringue, a luta continuava. Mas dá pra ver, o cara tinha uma noção boa de jiu-jitsu. Não, ele é malandro, eu tô vendo que ele botou a mão entre as tuas pernas ali, pra tu não fugir o quadril. Aí eu tentei ir pras costas naquela jogada, ela já me tinha uma cotovelada na nuca ali. Já esgrimei por dentro pra tentar sair. Ó, essa aí, aham. É? Aí, nessa daí, o que o mestre falou pra eu sair do ringue, a hora que eu tô saindo, o cara me deu uma ajoelhada na minha cara. Aí eu tava com metade do corpo pra fora. O cara pro peito, me deu uma ajoelhada. Aí eu voltei e falei, agora você vai ver. Agora você vai ver. Só que eu voltei mesmo. Mas olha aí, ó, dele fala pro corner. Pegou o gás, pegou o gás. Ah, ele falou isso? Ó, pegou o gás. Aí viu já. Vamos lá, vamos lá. Agora vamos ver. Quando voltou, ele já me encaixou mais uns. O cara era bem agressivo. É bom, aham. É, bá. Aí, a luta foi indo, né? Qual é maior que tu, Vand? Quanto, quanto tivesse de... Eu tinha uns cento e poucos quilos, eu tinha uns oitenta e... Não pode ser, Vand. Absoluto mesmo. Absoluto, é. Olha de olhadão. Que a categoria ia até oitenta, né? Depois de oitenta era absoluto. Você não tinha visto essa, Vand? Essa nunca tinha visto. Aí, ó. Aí ele me dá mais um... Pum, cerdão. Aí, ó. Aí ele coloca o dedo no meu olho, olha ali, ó. Aí eu coloco a mão na cabeça dele, ó. Ó, ele enfiou o dedo no meu olho. Eu enfiei os dois dedos no olho dele, lá, ó. Eu peguei na cabeça dele e fui colocar. O cara montou. Pá. Não acredito, Vand. É, porque nessa época aí, né? Era o primeiro campeonato que eu tava tendo. Imagina. Olha lá, lá, lá. Conseguiu. Aí eu consegui levantar, né? Aí, ó. O cara já tava morto. E o gás vai indo, né? E essa luva era um jogo muito pequena, né? Pum, pá, pum, pá. Irado, irado. E esse torneio foi... O legal desse torneio é que essa foi uma das melhores lutas do torneio, né? Uma que o cara menor começou a bater no cara maior. Todo mundo já gostou pra caramba, né? Bah, que irada essa luta, hein, Vand. Aí. Eu tinha visto essa, velho. Então, bah, quase a minha perca. Ó, daí, ó. Essa parte começa. Ó, aí começa a reverter, né? Porque o gás do... O cara é muito grande, né? Muito grande, com muita força. Foi... É, e aí mais adrenalina, né? Aí. Ó, e tudo... Aí no finalzinho, né? Ó, mas... Consegui encaixar uma cabeçada. Faz uma foto. Ah, podia a cabeçada também, né? Podia a cabeçada. Já foi. Aí valia tudo. Eu nunca lutei com cabeçada. Eu queria um dia. Aí faz uma foto, uma finta e acerta um direto. Daí que começa a ser o... Ó, ó. Pum. Pegou. Aí a gente vai pro outro canto. Aí eu dei uma cabeçada, mais umas cotoveladas. Aí que teve o nocaute. Mas o legal é que a luz do ginásio começa a piscar agora. Rolou até um efeito de... Um efeito na... Bota um pouquinho de... Tá rolando já. Tá acabando? Tá acabando já. Deixa, deixa, deixa. Ó, a cabeçada. A cabeçada, já deu uma cotovelada. Bah! Daquela descaçadinha, manota. Daquela descaçadinha, né? A joelhada, joelhada, joelhada. Boa, boa, João. Ó, é. Ó lá. Rei, rei. Essa é do rei. Aí ele ficou segurando na corda. Ele ficou nocauteado segurando na corda, ó. Ó o mestre ali fora. Olha a galera. A galera ficou louca no ginásio. Olha, 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 olha. Os caras ficaram... Olha, olha, olha. Caiu, caiu. Dá mais uma danificada. Aí, essa época foi bem a época que tava... Bah, irado. O Ronaldinho tava em alta, né? Aí o pessoal começou... Ronaldinho! Ronaldinho! Puta, que luta, hein? Foi uma luta muito boa, meu. Não, não parou, velho. Não parou o negócio. Então, na verdade, é aquela coisa, né? Quando... Se você tá bem preparado, se você luta pra frente, sabe? Você luta o quanto você quiser. Se você é um lutador emocionante, você empolga o pessoal, né? Você empolga o público, né? Porque é aquela coisa. Tem lutador que não luta pra ganhar. Tem lutador que luta pra não perder. É diferente. Aí já não é o... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, entendi. Então, eu acho que o cara, quando luta bem, o cara luta a vida inteira. Não tem segredo. Não tem meia boca, né? Não. Não tem meia boca, né? 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 Não tem meia boca, né?